Para dar dinheiro de um dia para outro, eu estou lá com um momento de remédio hoje Olha aí pessoal, olha aí Estou para dar aqui, viu? O que não é fácil? É isso aí, o GnC Titano Quer ficar com tudo, Zé Quinha? Oi? Quer ficar com tudo? É isso aí pessoal, filha de caprinhos e ouvintes aqui de Afogados em Gazeira, Pernambuco Como vocês estão vendo, olha, estou mostrando aqui, olha, beleza? Olha como está hoje Sensacional, viu pessoal? Partido de 400 ali em cima, viu pessoal? Partido de 400, ok? Olha É isso aí pessoal, compartilhem, viu? Olha assim que tanto Vamos lá